Eu acho que a gente tem pouca coisa pra poder conversar. Da minha parte eu quero dizer que eu tô surpreso, que eu me enganei. E eu quero que você siga o seu rumo. O rumo que você escolheu. Porque essa casa não é. Nunca foi e nunca vai ser a casa de um furagrefe. Eu até acho que não foi por covardia, não. Não, não, você teve muito peito até. Você furou a greve fazendo comício, não fez segredo. Você não foi que nem um jesuíno que tentou acender uma vela a Deus e outra ao diabo. Você é ainda muito mais filho da mãe. Você não é um traidor por covardia, não. Você é um traidor por convicção. É, mas no fundo a culpa não é só sua, não. Eu também tive culpa. Eu também tive... Não, deixa, deixa. Deixa eu acreditar nisso, senão eu vou sofrer mais. Senão eu vou achar que meu filho caiu na merda sozinho. Eu vou achar que meu filho é um safado de nascença. Olha, rapaz. A gente não tem nada mais pra falar um pro outro. Você fez uma escolha e tá no seu direito. Talvez a sua mãe queira conversar contigo. Boa sorte. Até um dia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.